Rodada NBA começando, não tem ninguém Tic-tic do Bruno Tá lá dentro conversando com a galera Guilherme Giovanani também tá lá dentro conversando com a galera Não tem ninguém aqui, quem que tá aqui? Fala oi! São essas três pessoas que tão aqui Com a Carolina Três pessoas que ela não gritou E o rodada vai começar comigo Falando o que? Tô brava, tô indignada Porque não aguento mais o Goldestede ganhar esse rolê Não dá pra o Goldestede ganhar de novo Carolina Olá, DAPS Manda a ponte aérea aí, qual que é o assunto? É, a ponte aérea aí. O que o Golden State fez diferente dessa vez? Cara, o Golden State foi o Golden State Warriors. Foi guerreiro até o final. As bolas começaram a cair. Porque no outro jogo foi a vez do Toronto, né? Não, não. Foi a vez do Toronto. O Toronto jogava a bola pra cima e a bola caía. Mas dessa vez o Golden State fez aí... Não dá pra fazer dois jogos daquele jeito, né? Não, não tem como. O Bruno tá tirando foto com o fã. Será? Bruno! Eu. O rodado já começou. O rodado já começou? Olá, churazeiros. Tudo bem? Beba água. Água é bom. Eu só quero falar uma coisa. DPC, saudade do que a gente ainda não viveu. Saudades, cara. Do quê? Do troféu de campeão? Não sei, pode ser. Não viveu ainda, cara. Não viveu? Não, não sei o que... Calma, é o ano que vem. Tenho certeza que o Lips vai draftar alguém bem importante. E vem pra cá. Ah, não. Mano, eu preciso. E aí, Fakes? Ah, eu vou... Cameramã! Um brinde, por favor. Nossa, que um brinde ao que a gente ainda não viveu. Um brinde ao que a gente não viveu. E aí, Fakes? Tranquilos? Como é que é? Você reforça o meu libido, né? A razão do meu libido. Eu sou eu mesmo, Guilherme. É isso aí. É isso aí, tamo junto. O que o Golden State fez de diferente pra ganhar esse jogo? Defendeu, gente. Defendeu. Todo mundo acha que ia botar ataque, gente. Olha lá. O mesmo número de pontos que eles fizeram no primeiro jogo, eles fizeram no segundo, 109. Igualzinho. Mas o que eles defenderam? Eles subiram a pressão na bola. Subiram a pressão na bola. Quando eles saem a pressão na bola, o pessoal tem que acelerar o jogo e começar a improvisar. Que não é o ford do Golden State. Do Toronto. Subiram, começaram. O que aconteceu? Roubada de bola, rebote, ponto fácil, contra-ataque. É o jogo rápido que eles gostam de fazer. É o jogo rápido, mas tudo começa onde? Na defesa. A partir do momento que ele sobe a pressão na bola. Você fez um comentário muito interessante no jogo 1, que você disse que o Golden State, parecia que o Golden State estava só estudando o adversário ao invés de jogar na primeira partida. É, eles, na verdade, usaram a estratégia de tirar a bola do kawai, que parcialmente funcionou. Por que ela não funcionou melhor? Exatamente por causa dessa questão da pressão na bola. Eles não tiveram. Então, o kawai diminuiu o volume dele? Diminuiu. Lógico que diminuiu. Mas aí o Siakam apareceu, o Gasol apareceu. Por quê? Porque estavam com muito espaço para eles. Hoje eles já não tiveram esse espaço, porque a pressão subiu. O kawai, obviamente, melhorou, porque entendeu como é que funciona a defesa do Golden State. Mas não foi suficiente. E o que o Toronto pode fazer de diferente agora? O Toronto não pode entrar no ritmo, querer entrar no ritmo do Golden State, como eles fizeram no terceiro, quarto. Terceiro, quarto, quarto, eles começaram a bater desespero, vão começar a chutar de três, fazer um monte. Quando no primeiro tempo do jogo de hoje, eles estavam jogando bem. Tanto que eles dominaram pontos no garrafão, estavam muito mais incisivos, fazendo com que a defesa do Golden State fizesse mais assim também, tendo bola de três, vão glit muito bem no jogo. E agora a pergunta, Bruno. Diga. O que que ir para o jogo 3? E agora? O que que rola? Ah, o jogo 3 é complicado, é na casa do Golden State, né? Eu acho que é na casa do Golden State, vai ser diferenciado. Eles já entenderam como é que funciona para jogar com o Toronto, deu certo a estratégia nesse jogo 2, mas eu quero saber mesmo, eu quero devolver a pergunta que você me fez hoje na sua live. Por favor. Se o Toronto for campeão, quem vai ser o MVP? Pascal Siaka. Chupa, Jones. O que é isso? O Jones está muito indignado com o Siaka. É, o que que ele tinha falado lá? Eu sei que ele está indignado porque o Siaka não fez o que tinha que ter sido feito no time dele e agora está representando no Toronto, está jogando muito. Se fosse considerar o jogo 1 como o jogo crucial para definir o MVP, seria ele. Eu concordo. Eu pensei que ele tinha um ódio só por ter mesmo. Tem sempre um motivo. Ele sempre tem um motivo. Tem sempre um motivo. O cara é um oráculo. Vamos lá. Você acha que ele odeia... Nossa, eu já ia falar um comentário que não ia poder ir para o rodada. O nosso querido Godala, hein? Já foi MVP por um motivo. E Godala chegando ali, fez oito pontos. Ele fez oito pontos só. que estava com o quê? Cinco pontos. Aí sobrou ele. Aí ele falou, tá bom. É para ganhar o jogo? É para ganhar o jogo. Mas dois comentários em cima dessa bola de Godala. Primeiro que fez justiça a bola ter batido no gasol e a bola ficou do Toronto, né? Sim. Ela bateu, desviou. Desviou. E segundo, o Toronto não me fazia falta, gente. Você está perdendo de três, de dois pontos. Faltam 26 segundos. O que você vai esperar? Eles gastarem os 24 segundos arremessar. A bola viaja e tal. Acaba o tempo. Não dá tempo. Você tem que fazer a falta rápido. não fez a falta. Pediu para tomar uma bola e três. Gui, para fechar, quem vai ser campeão? Ainda, eu vou dar um joguinho para o Toronto. Vai ser 4x2 para o Golden State. 4x2 para o Golden State. Só para o Jones vir, né? O pior é que o Jones só vem no jogo 7. Não, ele vem no jogo 6. É jogo 6 que ele está aqui. 16 é jogo 6. 16 é jogo 7, gente. O Jones. O Jones vem no jogo 7? Esquece, Jones. O Jones falou que vai vir. Ele é o oráculo. Ele comprou passagem, gente. 2x2, quem leva? Toronto Raptors em 7. Nossa, gostei. A última vez que eu fiz isso, eu vou até ir embora. Você estava junto. você falou que ia dar Milwaukee, né? É maravilhoso. A gente estava fazendo a live na ESPN e o Milwaukee dominando o jogo para empatar a série. O 2 vira e fala, não, do jeito que está jogando aí, eu aposto. Milwaukee campeão da NBA esse ano. Tomou um tapa do Romulo para aprender. Começou a virar no Toronto. Começou. Milwaukee acabou. Parou de jogar. Na hora, na hora. Tanto que ele falou que ia fazer uma estatística, né? Do Milwaukee antes do meu comentário e depois do meu comentário. Então vai assim, ó. Warriors em 7. Melhor. Warriors em 7? Isso. Para você colocar a zica no Golden State. Isso. É isso. Fez sentido agora. Se for para o jogo 7, eu venho com a camisa do Golden State. Vale a primeira. Pode anotar aí. Não, eu também acho que é Warriors em 7. Eu vou fechar aqui que se o Toronto for campeão, o MVP deveria ser o Drake porque ele está maravilhoso nessas finais. São Drake? Eu só estou preocupado com os memes do Drake. Eu quero saber o que ele vai usar no jogo 3. Sério? Qual vai ser a piada A gente fica esperando mesmo o rolê. Todo mundo fica esperando. Esqueceram de mim e o Kevin. Esqueceram do Kevin, entendeu? O Kevin precisa ser o Macaulay Culkin, entendeu? O Macaulay Culkin, o nome do personagem do Macaulay Culkin era Kevin. E ele... Que gênio. Onde está Kevin? Esse cara é um gênio. É um gênio. Ele já está em 2025. E Kevin Durant, onde está? Retornará para o jogo 3? Fará diferença? Será o cara que vai consagrar agora as três vitórias seguintes do Golden State? Vai. Sem voltar vai ser... Como vai jogar, gente? Meu, a gente não sabe se o Clay Thompson vai jogar, gente. É verdade. Tem isso. Que ele saiu machucado. Lesão muscular. Falou que vai ficar tudo bem, mas não sei, não. Eu já tive, eu sei como é. É, então. Pois é. Aí vamos ver se o Kevin Durant volta, né? Mas, ainda assim, o World is in 6. Bom, eu acho que o Kevin Durant, o que ele está mais fazendo nessa... A função dele nessa final é organizar o rolê. Ele está preocupado em saber para onde os caras vão. O que tem em Toronto? O que tem em Toronto para fazer? Ele está lá, ele está perguntando para os caras, está querendo saber. É isso que ele vai fazer, ele vai ser MVP do rolê. Está ótimo. Pode fechar agora a rodada. Pode fechar. Então é isso, gente. Rodada número 2, das finais da NBA. Curta, compartilhe, comente esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Qual que é a nossa perguntinha para os chuazeiros? Quem vai ser o MVP das finais, caso for Toronto? Inscreva nas redes sociais desse cara, se inscreva nas redes sociais desse cara que está fazendo aniversário hoje. É um cara maravilhoso. Parabéns para você. A gente já deu parabéns para eles em todos os vídeos do Chua. Todos. E a gente queria deixar o nosso parabéns aqui. Inclusive na ESPN teve transmissão, invasão e tudo mais. É, teve tudo, a gente é muito louco. É isso aí, é nóis. Beijo. Tchau, Carolina. Tchau.